A África me fez pra ser livre A África me fez pra ser livre A África me fez pra ser livre e ter amor Lembranças de além, de outro tempo de Iroco Do meu babalaô, do meu tataravô Não olha a minha pele, olha a bola do meu olho Vive de perdão pela parte do meu sangue português Pela parte do meu sangue que já fez Tanto mal para vocês, porque vocês são eu, eu sou vocês Nós, porque todos somos um, minha voz cê não vê Mas tenha contigo sum, zumbi, ganga, zumba Danda lunda, protegendo nosso barco numa funda Marcos Graves, João Cândido, pelos mares do Atlântico Roubo e terra, acabou a guerra, Raimundo, Irineu, Serra A África me fez pra ser livre 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 Livre A África me fez pra ser livre e ter amor Lembranças de além, de outro tempo de Iroco Do meu babalaô, do meu tataravô Não olha a minha pele, olha a bola do meu olho Livre de perdão pela parte do meu sangue português Pela parte do meu sangue que já fez Tanto mal para vocês, porque vocês são eu, eu sou vocês Nós, porque todos somos um, minha voz cê não vê Mas tem a cor de Mussum Subir, Ganga, Zumba Danda lunda, protegendo nosso barco numa funda Marcos Graves, João Cândido, pelos mares do Atlântico Roubo e terra, acabou com a guerra, Raimundo, Irineu, Serra A África me fez pra ser livre 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 Olha a minha pele, olha a bola do meu olho Vivo de perdão pela parte do meu sangue português Pela parte do meu sangue que já fez Tanto mal para vocês Porque vocês são eu, eu sou vocês Nós Porque todos somos ou, minha voz cê não vê Mas tem a cor de Mussum Zumbi, Ganga, Zumba, Dandalunda Protegendo nosso barco não afunda Marcos Garejo, Alcândido Temos mares do Atlântico Outro terra, acabou com a guerra Raimundo, Irineu, Serra Outro terra